Dá tempo ainda, macarrão, de novo, dá uma rodada lá. A barriga não aguenta mais não. Aquele rabanada tava super fácil. Aquele rabanada? Aquele rabanada. Aquele rabanada. Aquele rabanada. Arranca o brócolis. Quebrou o dente para fora. Quebrou o dente para fora. É ótimo. Quebrou o dente para fora. Aquele rabanada. Fornante mais. Esse muito rato do corgistão. Aquele rabanada. Se Missouriione. Aquele rabanada م purchase. Só o seu rabanado. Serão um botão quesas. Alemão três resultados. Após? Algumas quatro determinadas espénrasos. Se você vai cantar na manhã, ou até um compromisso, vai virar, porque a gente vai tocar agora pra amanhã, senhor Pedro. Se você vai cantar na manhã, você vai cantar na manhã, você vai cantar na manhã, senhor Pedro. Eu vou cantar, eu vou cantar na manhã, eu vou cantar na manhã, vocês vão cantar na manhã, eu vou cantar na manhã.